As palavras de protesto ouviram-se esta manhã em Alfundão. Mais de 200 pessoas de todo o Conselho protestaram contra o encerramento dos vários postos de saúde. Recorde-se que a decisão foi da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, que vai suspender temporariamente as consultas em seis dos oito postos médicos do Conselho de Ferreira, até estarem dotadas de condições técnicas para a prescrição de receitas eletrónicas. Foi pelo menos este o argumento apresentado para o encerramento destes postos. A decisão levou à rua a população de todo o Conselho de Ferreira do Alentejo, que protesta contra o encerramento destes passos. Temos feito tudo para estar aqui no posto médico. E agora vão tirá-lo. Não pode sair. Não pode sair. Não pode acabar com ele. Porque a gente ainda nunca esteve aqui. Se é médico e se é farmácia. Mas se é para todos os clientes, falta para todos os clientes. Agora, quando o pessoal precisa de mais assistência, que é a partir dos 50, não é? É uma dificuldade tremenda. Ora vejam lá, quem não tem transporte? Como é que se desloca, por exemplo, daqui, onde a minha aldeia para ir a uma consulta à Ferreira? E depois junta-se a tudo. Já viu a bálvore daqui aí. Autarcas juntaram-se também a este protesto que decorreu esta manhã junto ao posto médico de Alfundão. Se mantém a funcionar, como tem acontecido nestes últimos anos, eventualmente com algumas falhas, mas continua a funcionar e continua a providenciar um serviço básico de proximidade à população respectiva, neste caso a esta Ferreira de Alfundão e aos outros cinco, outras extensões que são afetadas por esta medida que nós consideramos muito inoportuna e completamente disparatada. No Conselho de Ferreira do Alentejo está previsto o encerramento das extensões de saúde de Alfundão, Aldeia do Roncanho, Gasparões e Aldeia da Chapinha, Aldeia de Ruins e Olhas, Canhestros, Odivelas e Peruguarda. Recorde-se que também já esta semana a Assembleia Municipal e todas as juntas de freguesia do Conselho emitiram um comunicado a manifestar o seu profundo desagrado e insatisfação com a intenção da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo e Centro de Saúde de Ferreira do Alentejo em terminar com os serviços de assistência e prescrição médica nestas extensões de saúde do Conselho. Legenda Adriana Zanotto